Olá, muito boa tarde, bom apetite para quem está a almoçar, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Eu sou a Joana e como sabem estou aqui para ser a maduradora do Workshop, qualquer questão que tenham já sabem que podem colocar porque nós vamos responder às vossas questões em direto. Hoje temos mais um projeto do It Yourself com a nossa querida Margarida Lopes. Olá Margarida. Olá Joana. Bem-vinda de volta, mais uma vez. Muito obrigada. Não é a última este ano ainda? É verdade, e obrigada por este, que é bem giro. É bem giro, é o quê? Não vou dizer, então vais contar tu o que é que vamos fazer hoje. Então este Workshop é especialmente dedicado a um charriot, que é algo que nós mulheres e os homens também, e os homens também, se prezam para colocar as suas roupas. Este é um charriot mais pequeno, digamos que é para preparar a roupa do dia a seguir, ou dois ou três dias a seguir, vá lá. Ok. Se a pessoa for muito organizada e queira realmente estipular as suas roupas, porque há charriots muito grandes, não é? Sim, se for para servir como se fosse um armário, podemos fazer um charro, mas nós podemos fazer o tamanho que quisermos. Mas este é especificamente para a roupa do dia, vá lá, digamos. Ok. Muito bem. E pronto, é esta a peça que eu fiz. Que nos vais ensinar a fazer. E que eu vou ensinar o passo a passo, todo o material que é necessário para realmente a pessoa poder fazer, todo o material também que nós, de ferramentas que vamos usar, os parafusos, portanto vou falar de tudo e vou fazer o passo a passo para que vocês lá em casa possam fazer o seu charriot. Deste tamanho, maior ou mais pequenino? Mais pequenino. Podem fazer para criança, mais baixo, mais alto, portanto é uma questão depois de gosto. Acertado. Muito bem. Então o que é que vamos precisar a nível de material? Ora bem. Então é assim, este que está aqui, Joana, já agora vou falar um bocadinho deste. Eu acabei por usar, sabes que eu sou muito da reciclagem. Aproveita os restos todos. Aproveitei madeiras que tinha lá na minha oficina, aproveitei, isto são varões decortinados, portanto são varões que estavam lá que já ninguém ia usar e eu pensei que era uma boa forma de lhe ajudar o uso. Exato. Então isto é tudo varões decortinados com restos de madeira, embora esta madeira também seja comprada aqui, foi comprada aqui no Leroy Merlin e aqui sim fomos buscar as madeiras que devemos buscar. Para fazer este, fomos buscar as madeiras. Para fazer este, o passo a passo é com madeiras já daqui do Leroy Merlin. E podemos começar então a falar das madeiras. Então temos duas pranchas, estas duas pranchas são de pinho, esta é uma madeira que já vem com medidas, portanto se a pessoa quiser tem medidas, esta é mais pequena, aquela é de 80, esta é de 60, pronto. Esta é fácil, é uma madeira muito fácil de trabalhar, portanto é uma madeira que em casa qualquer pessoa mesmo para parafusar e tudo porque é uma madeira muito macia. ela já vem semi preparada, embora nós depois temos que lhe dar o acabamento, mas basicamente já está com o corte, portanto é tudo muito mais fácil. Neste caso vou precisar de duas, porque eu optei a fazer aquela caixa que também no fundo dá para pôr os sapatos, dá para pôr umas caixinhas, portanto acaba por dar ali um bocadinho mais de beleza ao charriot. Então estas duas bases deste tamanho ou maiores, portanto encontra-se aqui à venda a espessura. A espessura. É 1.8? É 1.8. Convém não ser muito mais fina? Não, muito mais fina não, porque depois também assim mesmo para parafusar, depois acaba por às vezes abrir, de maneira que 1.8 é uma medida pronta, ótima. Depois vamos precisar de uma ripa, uma ripa de pinho também, apleinado, esta é uma ripa de 7 centímetros e esta é uma de 12. Pronto, estas ripas fui usá-las para fazer estas laterais e para fazer também as laterais da sapateira e o interior da sapateira, portanto usei a mesma medida para tudo. Esta aqui, a de 7, acabei por fazer um corte e usei cá em cima para fechar, portanto esta parte, que depois vai ser aparafusado, vai ser furado, portanto, e então eu fecho com esta, acho que fica mais elegante para não ser uma coisa muito grande e depois é ao gosto também, se quiserem maior ou mais pequenas, portanto, depois a construção também é um bocado aleatória, não é? pronto, e depois temos a cavilha, esta é uma verdadeira cavilha de pinho, é uma cavilha muito boa, muito mais resistente que os varões do cortinado que eu usei, mas também dá, mas é uma boa cavilha que também tem tamanho de 2 metros, acho eu. É 2,40? 2,40. E a de 1 metro? Estas que eu usei e a de 1 metro, pronto, aqui estas que eu vou construir no passo a passo, já são cavilhas de pinho, pronto. Ok, destas? Destas. Muito bem. E pronto, assim, em termos de material, é isto que nós temos. Vamos precisar também, depois, mais à frente. Vamos precisar desta massa, que é uma massa que depois vamos tapar os buracos, onde vou fazer os parafusos para ficar mais elegante, não ficar a ver na pintura, a tinta depois é no final, vamos falar depois para fazer a pintura decorativa, que eu escolhi estes todos, mas também pode-se escolher o que a pessoa quiser, ou pode pintar todo, ou pode dar uma velatura, portanto, o acabamento também é aleatório. Sim, também pode usar o tom da madeira, pode usar o tom da madeira, pode dar uma velatura mais escura, portanto, isto aí depois é aleatório. Também fica bonito. Temos as fitas de pintura, que neste caso eu vou usar depois também para fazer as riscas, esta de mais precisão, portanto, também vai ser necessário, vou pôr aqui. Vamos precisar de muitos parafusos para o que eu vejo. Muitos parafusos. Muitos para todos que estão aí. Pronto, temos aqui estes, que são os parafusos que nós vamos usar, portanto, nas partes de juntar as duas. Deixa eu pôr aqui para se ver. Pronto, exato. Que tem... Qual é a medida deles, estes parafusos? Estes parafusos. Estes parafusos são 60... 6 por 60. É isso? 6 por 60, sim. E tem depois... E depois tem as porquinhas de areia? Tem as porquinhas para fechar. Ok. E depois temos os parafusos mais pequenos, que é o que nós vamos depois... Usar para fazer a sapateira. Exatamente. Só na sapateira é que usamos parafusos, porque depois desta é tudo preso sempre com os estados. Exatamente. Só mesmo na união destas na sapateira é que eu uso parafusos, depois tem que ser estas porque são mais fortes, portanto, acaba por ajustar mais o trabalho e ficar mais seguro. Permite também desmontar, se quiseres levar para algum lado é mais fácil de... É fácil desmontar e passar de um lado para o outro. Pronto. Muito bem. Depois as ferramentas. As ferramentas. Então, primeiro vamos começar pela ordem do trabalho. Então, vamos ter que ter uma caixa e um serrote. Estás muito quente aqui, Margarida. Uma caixa de... Esquadria. Esquadria. Pronto. Ok. Eu vou prender aqui e vou fazer um pequeno corte. Um serrote. Portanto, esta madeira é uma madeira também que é bom porque também não é muito forte. Não é difícil de cortar. Pronto. Tem que fazer uma forte. Grampos. Este é um grampo que dá sempre muito jeito para prender o trabalho, sobretudo para que o trabalho fique preso e que a pessoa possa serrar. E que haja segurança também. Ok. Pronto. Aqui nesta parte, em relação à segurança, eu já tenho falado sempre, tudo que é cortes, tem que ter alguma atenção. Portanto, é de referenciar isso porque isto, como sabes, pode cortar mesmo. Pode cortar um dedo. Portanto, precisamos de uma fita. Fita métrica sempre. Precisamos de um esquadro também. Um esquadro. E depois... E esta coisinha? Esta coisinha é uma que eu uso para fazer marcações. Ok. Portanto, ou seja, ela tem aqui um furo e se eu meter aqui eu acabo de fazer uma marcação. Com precisão e o lápis às vezes não dá. Às vezes não cabe no orifício. Exatamente. O lápis é outra coisa que vamos precisar. O lápis, sim, sempre. Mas o lápis é sempre preciso. Depois vamos precisar de uma broca de seis. De seis. Porque é a medida dos parafusos sextavados. Dos parafusos também sextavados. Depois precisamos... Vamos precisar de uma ponteira. De uma ponteira. Precisamos depois... De uma broca escariadora. Que é para fazermos a cama para entrar os parafusos. E precisamos da crâniana. Que é o quê? Que é para fazermos esta furação. Como é que se chama esta broca? Crâniana. 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 Portanto, ela vai fazer esta furação. Para passar o varão. Onde vai passar o varão, portanto, só vamos usar mesmo nestas pequenas. Mais nada. Muito bem. Portanto, temos o trabalho mais ou menos organizado. Temos os pincéis também. X-atos. Um X-atos, sim, talvez. E a espátula para tapar os braços. E a espátula para tapar os braços. Ok. Então eu vou limpar aqui já a mesa para tu começar a trabalhar. Sim. Pronto. Ah, e o martelo. Não falámos do martelo. Muito importante. O martelo é importantíssimo porque vai dar muito jeito. Muito jeito. Ora bem, então, tendo em conta isso, eu já para o passo a passo, já fiz aqui uma pequena Já adiantaste muito o trabalho. Já adiantaste muito o trabalho, não é? Porque isto também ainda demora um bocadinho estarmos aqui a fazer tudo. Ok. Então aqui temos a nossa sapateira. Ainda não está completa, como tu vês. Portanto, a sapateira ainda vai levar aqui no meio, ainda vou fazer uma curação. Mais um separador. Mais um separador. Isto depois também é aleatório, se as pessoas quiserem, por exemplo, só assim. Pode deixar tudo aberto. Pode ficar assim, também fica giro. Ou podem pôr separadores mais pequenos. Mais pequenos. Pronto. Isso aí depois a organização do trabalho aqui. É uma espécie de sanduíche, então todas estas peças são encaixadas sobre o fundo e depois são fechadas com o topo. Pronto. Muito bem. Então o que é que nós vamos fazer? Então pronto, agora vamos então fazer o corte. Aqui. É esta. Vais cortá-la ou vais já prendê-la? Vais cortar primeiro? Não. Vou cortar primeiro esta. Pronto. Eu trouxe aqui uma. Então vamos viajar esta. Pronto. Então é assim. A caixa de esquadria é algo que dá muito jeito. Porque nós podemos fazer realmente aqui o nosso corte. Eu precisava agora aqui era de... Um grampo? De um grampo, mas... Pronto. Os grampos. Dão sempre algum jeito. Espera aí. Eu vou precisar de pôr os óculos, Joana. Eu só não consigo ver nada. E vou... Mas está no sítio, eu já vi. Está no sítio? Pronto. Então aqui vou fazer este aperto. Isto convém ser feito para a peça estar mais fixa. Ok. E para eu poder trabalhar melhor. Pronto. Aqui é fácil, portanto tem um corte direito. Como sabes, aqui podemos fazer também vários cortes dos ângulos. Eu vou segurar a mesa. E vais segurar a mesa, senão isto vai cair tudo. Ok. Pronto. Esta é uma madeira que não é muito difícil de cortar. Ok. Pronto. Ela depois... Sempre essas aparas com a lixa? Exatamente. Quando nós terminamos... Eu, no final do trabalho, passo sempre o trabalho todo a lixa. Aliás, aqui ele até arredondei ligeiramente para ficar com um ar mais... Não tão agressivo. Portanto, mas convém sempre que ele faz sempre muitas farripas, que é uma madeira muito mole. Ela está lá. Pronto. E isto então é... Os cortes são todos feitos desta maneira. Com a caixa de escuridão e com a serrota. É, medidas e cortes aqui. Nós depois temos as medidas... As medidas. Trinta. Porque a peça do fundo e do topo tem trinta. Sim. Ela acompanha o topo e o fundo. Portanto, é trinta, trinta. As do meio também é igual. É tudo trinta por doze. É a altura já dela. É a altura delas. Portanto, nem sequer estamos a mexer na altura. É só... Pegar mais. É só pegar na... Por isso é que as ripas... O cliente pode comprar à medida que quiser... Exatamente. É só fazer os cortes. Fazer o corte. Pronto. Aqui já não vou precisar mais de corte nenhum. Portanto, isto pode ir aqui para baixo, não é? Pode. Então, agora sim. Isto também faz sabor, Joana. Porque é para ficarmos com a bancada mais livre. Pronto. Então, agora vamos fazer a furação, se calhar... Já? Não. É deste lado. Pronto. Eu aqui já preparei, Joana, até porque depois já vou tentar fazer aqui a pintura. Ok. Um bocadinho também para as pessoas verem. E já... Portanto, aqui já está fixa esta peça. Esta já. E agora vou fazer a furação aqui deste, que é a peça. Onde é que está, Joana, a peça? É uma dessas. Será esta? Vê lá. Pode ser. Estão todas iguais. Não sei se está com o tamanho certo. Ah! Vê lá se é de baixo. Já estou a baralhar toda. Não. É esta. É esta. É esta. Pronto. Esta não é esta. É esta. Pronto. Então, aqui nós vamos encaixar... Já tenho a furação em baixo. Portanto, eu vou... Como é que tu fizeste a marcação desta furação? Com o esquadro. Com o esquadro. Pronto. Dá-me aí o esquadro, se faz favor. Ui! Então. Pronto. Eu meti aqui o esquadro. Eu alinhei aqui, portanto, os três pontos. Ai, que susto. Com o meio desta, portanto, a parte de baixo, não é? Tu podes colocar aqui em cima a peça ou não? Posso. Posso colocar a peça aqui em cima e fazer também isto. Pronto. Não sei tu... Eu não vou arriscar agora porque eu já pintei a peça, percebes? Ok. Mas podemos arriscar? Mas normalmente é isso. Mete-se os quadros, alinha-se, portanto, risca-se e depois a furação é feita... No meio? No meio. Pronto. É o caso. Portanto, eu vou pôr aqui. Agora não vou precisar, então vou fazer a furação. Passa-me isso a favor. Então, vais usar uma... Pronto. Vou fazer esta broca muito fininha. Como isto também é uma madeira muito fina, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma... Pronto. Um furinho. Já fiz o furinho. Isto é uma parafusadeira, quase toda a gente já tem em casa, Joana, porque é indispensável em qualquer casa. Sim, sim. Pronto. Ela já foi. Já está feita. Agora, vou fazer então a cama para os parafusos. Ok. E vais-me dar... Vais usar a broca escariadora? A broca escariadora que dá muito jeito. Para nós escondermos sempre, quando estamos a fazer um trabalho, fica feio. Para esconder os parafusos. Pronto. Aqui já temos esta cama. Pronto. Está bom. Pronto. Ele fica assim e depois aí é que vamos. Pronto. Está feito. Muito bem. E então... E agora é só... Agora vamos só... Apontas aqui a peça. Agora eu vou colocar aqui, não é? Pronto. Agora... Estas com a ponteira outra vez, com aquela broquinha fininha? Sim. Espera aí, por baixo. Olha, eu vou pôr a máscara para te poder ajudar. Ok. Pronto. Já está. Então... Eu seguro na peça e tu vais apontar, é isso? Sim. Ah, mas dá-me a... Dá-me a pequenina. A broquinha. Pronto. Isto é importante sempre, às vezes, ter alguém para ajudar, que é o caso que eu tenho de ti aqui. Eu acho que dá sempre o jeito de ter alguém para ajudar. Não, porque... Aqui, sobretudo... Ok. Tá. Eu vou secar. Então, agora, está segura. Uhum. Eu vou apontar aqui no homem outra vez. É só para não fugir, certo? É sim, pode-se pôr o parafuso direto, mas qual que for risco de fugir e... E não ficar como deve ser. Também não é grave. Se não... Entretanto, também, se fugir, é uma parte dentro que também não é... Ok. Não é grave. Agora, vamos para os parafusos já. Vamos já para ela não se perder. Ok. Dá-me a ponteira, se faz favor, Joana. Estes? É. E a ponteira. Portanto, três parafusinhos e a ponteira. Chega a três, não é? Não é preciso pôr mais? É sim. Aqui o peso não é assim um sítio onde haja muito peso. O que é que nós vamos pôr? Vamos pôr... Olha, já perdi. Vamos pôr uns sapatos ou qualquer coisa aqui por dentro. Loza. Baixinhas e pontos. Lá, já está. Já está. Lá, já está. Também, se sair, voltam ao princípio... Se sair como? Imagina que, se engana, sai do sítio, pronto, já está. Ora bem, então isto é feito em cima e em baixo, nos topos, portanto esta caixa é toda parafusada. Aqui depois faríamos o mesmo? Exatamente, neste caso já foi feito, não é? Ainda não está preso, mas não... Queres prender? Sim, é melhor. Prendemos um instantinho. Fica já pronta porque depois vai ser oferecida esta. É uma menina, linda, de maneira que vai-se já adiantar o trabalho. Vai já ficar tudo preparadinho. Olha, enquanto faz isso, este vai ser mais baixinho. Precisas que eu agarro, pois não? Precisas que eu agarra? Não. Ora bem. Pronto, já está. Muito bem. Agora dá-me a massa então, como eu tinha falado há um bocado. Essa massa é importante, que é uma massa também muito boa, que nós temos aqui no Le Roi Merlin. 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 Porque é tão boa para paredes como para madeira. Portanto, eu também gosto muito de pôr nas paredes, naqueles buraquinhos que aparecem. É uma massa que seca rápido. É seca rápido. É macia. É fácil de aplicar. E... Parece... Não sei porque faz namorar bolos. É. Parece um suspiro ainda. Pronto. Ela vai ficar desta cor, porque entretanto... Estava suja a espátula. A espátula estava suja, mas também isto é para ser pintado, não há problema nenhum. Pronto. Isto está. Tapamos os buraquinhos. Ela depois se desseca. Sim. Nós vamos passar uma lixa. E então aí... Aqui nisso nós estamos para afusos. Ah, já ficou aqui. Pronto. Ok. Aqui está. Muito bem. Estás a fazer uma abordagem aqui, com estas cores todas. Muito bem. Pronto. Deixamos secar 30 minutos. Deixa secar um bocadinho. E depois passa-se uma lixa. Aqui já temos esta peça pronta. É importante, quando vamos acabando as peças, vamos já preparando também. Passar a lixa, que é para depois na montagem já estar tudo preparado. Ok. Ou seja, antes da montagem já passaste a lixa. Eu ia passar uma lixa nela toda, não é? Não vou passar agora, mas é o que eu vou fazer. Ok. Vou até rebater aqui estes cantos para ficar mais arredondado. E depois passamos então, aqui neste caso, com um primário. Damos um primário na madeira, neste caso que é para pintura. E depois do primário, vamos acabar por então... Mas vais falar já da pintura? Não, não. Estou a falar só aqui. Ah, tu, quer dizer, faz isto e dás logo o primário, é isso? Fica a secar? Fica logo a secar, não é? Porque se nós vamos passo a passo, que é para depois na altura estar tudo mais ou menos pronto ao mesmo tempo. Ok. Ok, então esta parte, a nossa sapateira está feita. Está muito bem. É uma peça que é a estrutura e está pronta e vou pular aqui de lado. Ok. Vamos passar agora para as peças de cima? Para as peças de cima. Não, vamos falar das cavilhas primeiro. Não, temos... Se calhar vamos preparar estas peças também que são as que vão estar com as cavilhas, não é? Mas temos que prender em cima. Temos que ter os pés já colocados ou não? Sim, mas temos uma para furar. Ah, temos a furação do centro para fazer. Temos a furação do centro. Sim, vou já fazer que é para deixar já pronto também. Esta, então, é uma furação... Que é feita com a tal broca craniana. Com a broca... Que estas brocas têm vários tamanhos também. Portanto, se a pessoa quiser tamanhos maiores, temos um conjunto... Ela não é exatamente o mesmo tamanho, mas convém ser um bocadinho mais larga, não é? Para não ficar... Sim, porque não, pois fica muito apertado. Sim, sim, sim. Mas esta é um bom tamanho. O varão acho que é 2.7. O varão é 2.7. E a broca é 2.9. Ela entra um bocadinho assim, apertado mesmo assim, depois com a pintura. Pronto, aqui é... Fiz a marcação. Portanto, enchei o meio. E fiz a marcação, já para... Olha, eu vou te ajudar, vou colocar a máscara. Não, não precisas. Deixa eu estar. Portanto, isto também como é... Espera aí. Não queres segurar com o grampo? Enquanto pões a máscara. Segura, segura. Eu vou pôr aqui enquanto pões a tua máscara. Pois, convém. É melhor com o... Para mim é difícil trabalhar com a máscara porque fico com os óculos todos embaciados. Já está. Já está? Já. Ok. Pronto. Fica assim. E aqui está. Então esta é a furação que eu estava a falar com esta peça, que é as peças que nós vamos encaixar lá em cima e vai entrar então o nosso varão. Pronto. Ela depois, o varão vai custar um bocadinho entrar. Porquê? Porque nós ao pintar vamos encher um bocadinho. Vai encher um bocadinho. Esta custou-me um bocado. Ok. Mas pronto. É só uma questão de apertarmos. Ok. A mesma coisa, tanto é lixar, tanto por dentro. Portanto esta parte é sempre o trabalho conforme vai-se fazendo. Vai-se fazendo logo todos os passos que é para ficar tudo pronto. Vamos fazer a furação. As furações. Fazes depois com as peças já colocadas. Exatamente. Aqui as furações são feitas com as peças e agora vamos fazer a montagem também para perceber um bocadinho como é que depois da caixa, como é que se vai processar. Ok. Está bem? Então eu vou te ajudar. Vamos limpar esta parte. O lápis ainda vou precisar. Vais pronto a máscara, Margarida? Eu vou te ajudar. Vou pôr a minha máscara. Sim senhora. E agora não vamos precisar também disto. Para já? Sim, para já. Então. Pronto. Então aqui temos as cavilhas. As cavilhas, Joana. Eu já as marquei. Convém depois marcar A e B para depois não nos perdermos. Ok. Esta diz A direita. Esta diz A direita. Então esta diz B. Isto é o A que está aqui escrito A. Direita deste lado. Então pronto está. Esquerda. Ok. Então esta é a direita a descer aqui. Certo? Pronto. Agora estas marcações. Isto é importante nós falarmos delas. Nós vamos fazer aqui uma marcação com um ângulo. Com um ângulo. Porquê? Porque é para depois ela fazer este fecho e em cima estreitar um bocadinho. Portanto. E este ângulo é muito pouco. Ok. Não é? Neste caso eu fiz. Mas as pessoas podem fazer como quiserem ou não? É assim. As pessoas podem depois fazer se quiserem com um ângulo maior ou não. Ok. Portanto eu fiz com um ângulo mais pequenino. Portanto eu acho que fica bem. Ainda fica aqui com espaço também. Ok. Mas podem fechar mais ou abrir. Ok. E esta fita é o que? Esta fita que eu meti aqui eu marquei 15 cm. Ah é para os pés? Para os pés. Pronto. Porque os pés, ali até pintei o pé de outra cor. Os pés convém que estejam com uma alturazinha. Mesmo que a pessoa se quiser ainda pôr por baixo mais uns sapatos ou qualquer coisa para não ficar muito rasteiro. Ok. Então eu escolhi aí os 15 cm. Ok. E fiz esta marcação. Pronto. Que é para depois quando eu puser aqui. Já saber mais ou menos. Digamos que é uma medida referência para mim. Ok. Então mas estas já estão furadas. Vamos furar-se aqui. Agora sim. Exatamente. Estas já estão prontas. Então agora vamos fazer as marcações aqui. Deste lado. Deste lado. Pronto. O teu lápis. Então é assim. Eu aqui em baixo. Como ela tem que estreitar. Marquei 0.7 cm. Em baixo. E aqui marquei 1,8 cm. Marcaste ou vais marcar? Vais marcar. Não. Marquei. Já fiz naquelas. Agora vais-me dar os quadros. Eu ia-te dar a finta. Toma. Pronto. Então. Eu vou marcar. E esta marcação. Eu estou a fazê-la daqui. Portanto. É 1,7. 0,7. 0,7. Portanto. Que é 5,6,7. Faço aqui uma marcação. E aqui é que é 1,8 cm. 1,8 cm. Portanto. 5,6,7,8 cm. Pronto. Já está. Agora dá-me o esquadro. O esquadro. E então. Vais unir os pontos para fazer o ângulo. Exatamente. Portanto. Esta é a marcação que eu vou ter. Para depois meter a cavilha e passar. A cavilha é esta que ainda não tem furos. A cavilha é esta. Exatamente. Então temos que marcar primeiro em os... Então. Aqui vamos marcar os 15 cm que eu vou retificar. São os 15 cm. Joana. Já agora. Marca-me aí. Estou um bocadinho menos. 14,5,5. Pronto. Está aos 15 cm. Dá uma fita. Mete-se uma fita. Dá uma fita. Depois se quiser a pessoa aproveitar a fita e pintar já os pés. As cavilhas já estão praticamente são muito macias. A fita vais pôr acima do traço aí. Vou pôr acima. Exatamente. Pronto. Ou seja. Agora. Estamos aqui. Agora vamos encostar aqui. Neste caso. Os 15 cm é aqui, certo? É isso? Não, não. É aqui em baixo. Não. Os 15 cm. É em cima. Então. Os 15 cm é aqui. É aqui. Então é aqui. É aqui. No linear. Aqui é que realmente foi preciso duas pessoas, não é? É. Aqui é que convém duas pessoas porque... Primeiro porque isto é muito... É redondo, não é? Pois. Não vai dar sucessinho. Eu vou fazer aqui uma caminha para ele ficar mais... Pronto. E aqui. Mais confortável. Está. Então vou já preparar a broca, certo? Prepara-me a broca. Que é a broca de 6 cm. Ok. Portanto, isto é assim. Pronto. Basicamente, estás a ver aí já o nosso ângulo. Ok. Pronto. Exatamente. Esta já está feita, então agora vais-me ajudar a fazer esta furação. Vais-me agarrar porque aqui é que convém mesmo duas pessoas. Ok. A não ser que tu consigas prender... Podemos prender com um grampo ou não? É. Podemos tentar. Também podemos tentar. Sempre é mais uma ajuda. Os grampos dão sempre muita ajuda no trabalho. Espera aí. Deixa-me pegar. Segura aí. Ui! Espera aí. Espera aí que ela saiu do sítio. Ok. Podes prender. Espera. Não está no sítio. Ok. Mas mesmo assim vais-se segurar também. Vou-vo. Pronto. Sim. Um grampo ajuda sempre a não fugir. E tu vais marcar aí também as furações. Vamos marcar as furações. Que é 3 cm. É 3 cm. Exatamente. 3 cm daqui. Olha, vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Diz-me. Pode ser, Margarida? Pode ser. Vou tirar a máscara para poder responder. Então. Qual é o nome da massa que foi aplicada? É sim. Há várias massas no mercado. É de referenciar isso também. Não é esta. Não é a única massa. Mas pode ser. Esta marca, esta massa é da Soldal. E chama-se Repair Express. Ela é uma massa para parede. Mas também pode ser usada na madeira para estas situações, por exemplo. E é prática para este caso, porque seca mais rápido. É isto? Disse bem? Exatamente. Tu já conheces o material todo, Joana. Por isso estou à vontade. Então, vais marcar 3. Estas 3. Basta ou em baixo? Não. Em baixo depois faço um sinal. Então, é 3 centímetros e alguns no meio, certo? É sim. Mais ou menos aqui. Sim. É 3 centímetros e no meio. Portanto, 3 centímetros. 3 centímetros. Portanto. E no meio da cavilha alguns. E no meio da cavilha. É preciso ter bom olhinho, não é? Aqui é preciso saber uma coisa, Joana. Aconteceu-me e é bom eu já falar nisso. É que eu meti uns parafusos maiores até naquele. E quando eu fui fazer esta furação, bateu-nos os parafusos. Portanto, aqui convém calcular porque é uma zona onde também vão estar os parafusos. Mas eu espero morrer tudo bem. Pronto, então. Vamos lá. Vamos lá fazer então. Eu vou agarrar. Tu vais agarrar. Olha a tua máscara. A minha máscara está. Aqui eu não consigo que os óculos ficam embaciados. Difícil trabalhar. Não respiras, pronto. É, pois. Um bocadinho não respiras. Espera aí. Está tudo bem, Joana? Uma caminha. Pronto, esta parte realmente é a parte mais complicada da construção. Isto também é importante. Ela tem aqui alguma boi que é para não... Até para não se estragar e ficar à direita. Pronto. Um, dois, vai. Vai Margarida. Isto está, não bateu em nenhum. O primeiro está feito. O primeiro está feito. O primeiro está feito. E vamos para o segundo. Estava a fazer isso e se calhar é importante depois, às vezes os parafusos sextavados, mesmo quando usamos a broca do tamanho do parafuso, ele vai entrar e podemos abrir um bocadinho. Porque os parafusos sextavados são bastante grossos e convém realmente nós passarmos a broca uma ou duas vezes para abrir um bocadinho mais o espaço para depois não estarmos ali com o martelo a dar. Pronto. Então está feito e eu se calhar aqui vou já fazer uma coisa. Vou já... Pronto. Esta madeira é importante... Olha, vamos manter a máscara, está bem? Esta madeira é importante... Espera aí. Por baixo, ela racha sempre bastante porque é uma madeira... Está bem apertada, mulher. Estou a tirar. Pois então. Tens muita força nessas mãos que eu... Vamos marcar esta que vai fechar. Certo? Pronto. Exatamente. Então dás-me agora aí seus favores. Joana, esta já está feita? Esta também já está? Esta? Deixa-me ver se é esta. Espera aí. É... Vê lá se... Não. Essa não deve ser. Tens ali mais duas. É esta é. Espera aí. Não é não. São estas. Não? Ah. Ora bem. De cima B... Não sei se ajuda muito. Para se ver melhor. Pronto. Agora vamos fazer a tal marcação que nós estamos a falar com aquela... Peçazinha. Certo? Vamos fazer aqui? Sim. Vamos fazer aqui. Ok. Apoio no chão que é para se... Para me estás mais segura. Ok. Aqui convém acertar então a peça. Está apertada. Ah, então agora vais usar aquela pecinha para... Agora vou usar essa pecinha que dá muito jeito. Exatamente. Então vou furar aqui. Ou seja, tu já tens... Espera, esta falta aqui duas furadas. Ah, esta já... Posso furar já. Ah, mas esta já está furada. Já percebi. Tu vais só mostrar como é que se faz. Mas esta é a A? Não, esta é a B. Não, esta é a B com B. Está bem. Ah, está a B. Está bem. Pronto. Aqui já está a furação feita. Tanto convém respeitar. Então vou aqui por baixo com a tal peçazinha que eu falei. Como eu já tenho o furo aqui. Que é o primeiro que eu faço. Vou fazer isto. Ah, eu vou virar para ali para se ver. E vou fazer isto. Pronto. Já está. Já está. Ninguém viu. Pronto. Com esta peça eu vou por baixo e faço a marcação. Eu já fiz a marcação. Espera aí. E aqui estava certinho. Aqui estava certinho. Estava certinho. Para lá se não saiu do sítio. Marca com mais força aí. Tira a mão. Se achou, senão clica com o dedo lá. Ok. Pronto. Aqui está a nossa marcação. E agora vou fazer já o furo também. Ok. Dás-me esta tábuazinha aqui que é para fazer a duração. Pode estirar já agora. E então. Já está? Já. Já. Já tem dois, mas já está ao meio. É. Pronto. Estão então as quatro furações. E as quatro furações. E as cavilhas que também já furamos. E agora vamos fazer então o primeiro passo que é. A montagem. A montagem. Este é o B. Este é o B. Este é o B. Este é a parte de cima. Portanto é assim. Então é ao contrário. Ok. Ok. Exato. Os pés vêm para aqui. Estes farripinhos ficam sempre aqui. Tem que se pode estirar com a lixa, não é? Pois com uma lixazinha já sabes que. Já não sei onde é que usa lixa. Pronto. E depois passa-se. Já está no chão. Ora bem então. Vamos agora. Ah, eu estou aqui com os fios todos pendurados. A nossa montagem da primeira. Então agora é só colocar os parafusos. É. Certo. Acho que havia. Exatamente. Então ela vem debaixo. Já saiu. Espera aí que eu vou pôr luz no sítio. Não sei se consegue ver aqui. Se consegue ver bem. Pronto. Já está. Dá-me um martelo se a favor. Aqui o martelo é importante porque lá está esta cavilha acaba por ser um bocadinho. Está. Está ao primeiro. Dás-me outro se a favor. Este não. Não o tenho. Deves ter guardado aí. Não. Não o vácuo. Não o vácuo. Não. Agora vem. Vamos pôr mais para aqui para se conseguir ver. Espera aí. Ok. Está um bocadinho mais para o lado, é isso que eu estava a dizer, mais vale fazer a fodação. Alargar um bocadinho mais. Estavas a dizer há um bocadinho, tiras o... É. Espera. Alargar um bocadinho. Estás a segurar bem? Até podia levar uma broca um bocadinho. Exatamente. É isto. Parece manteiga. Ora, é isto mesmo, Ana. E agora? Agora vamos já fazer o outro lado também. Damos as coisas. Ora, o outro há de ser, o B é esquerdo, certo? Vamos aproveitar já para fazer este. Será este há pintado? Deve ser. Este não diz nada. A direita, a direita, é esta, Ana. É? É. Certeza? É. Pronto. Então... Vem os parafusos. Vem os parafusos também. Aí está, maravilha. Está só. Já nem é preciso o martelo? Não. É que o martelo realmente faz muito barulho. Quer dizer, isto até é preciso. Pronto. Aí está. Muito bem. Então temos a primeira fase, que é esta e agora vamos pôr então o fecho. Que é o que vamos fechar assim. Será assim ou... Deve ser assim. Não sei. Sim, é assim. Ou ao contrário. Encaixa aí? Se calhar é ao contrário. Hã? Será ao contrário? Não. Não. É, não deve ser esta furação. Deve ser ao contrário. Nós não tínhamos feito esta furação ainda. Se calhar. Sim. Oh meu Deus. É isto mesmo. É isto. Pronto. Já está. E aqui a mesma coisa. Esta não está. Se não está, tira-se e fura-se já outra vez aqui. Ok. Dá uma vez. Pronto. Não, é que isto tem que ser feito, senão a pessoa tem que estar... Isto está, Joana. Muito bem. E agora? Esta é parte. E agora então pomos as porquinhas. E agora temos as porquinhas então. Vamos fechar. Ok. E já temos esta parte. Pronta. Oi. Alguém tem dúvidas aí em casa? Podem colocar as vossas questões. Não, isto está a ser tão fácil. Nós estamos a explicar tão bem. Não, isto não é difícil, Joana. Não, por acaso não é. Não é. É assim. Por acaso não. Nós só fazemos projetos que são fáceis. Se a pessoa... As madeiras... Olha para o fuselinho em baixo. Estavas à procura dele. Cá tinha faltado. Pronto. Aqui estas portazinhas convém apertá-las bem. Ok. Eu vou dar aqui uma... Podes apertar. Pronto. Está. Ora bem, então aqui temos a nossa primeira parte. A parte de baixo está feita. A parte de um dos lados já está feita. Agora vamos fazer a de cima. E temos a parte de cima. Exatamente. Vamos chegar-o um bocadinho mais para trás. Pode ser. Pronto. Vamos chegar-o aqui um bocadinho mais para trás. E vamos arrumar aqui um bocadinho a nossa... Vamos arrumar a mesa que estão agora a fundo. Ah, vamos precisar desta. Não, esta já não é necessária. Só esta. Esta também já não é necessária. Esta também não. Isto também já não é necessário. Portanto agora vamos ficar... Estamos com a B, não é? Uhum. Esta é a B. Pronto. E esta é a B. Convém fazer as marcações realmente. Para não nos perdermos depois na montagem. Porque depois não bate certo. Pois, exatamente. Como nós estamos a furar diretamente. Portanto temos que ter esse cuidado. Fazer marcações A e B. Pronto. Já é mais fácil. Esta é a A. Pronto. Ou seja, vamos fazer... Vamos fazer o fecho. Aqui o fecho. Não precisamos de pôr já... O varão. O varão. Podemos pôr no final. Fazemos o fecho e depois no final colocamos o varão. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos ter que fazer aqui esta furação. Não é? E esta furação também. Ou seja, aqui eu acho o meio e faço... Com a crâniana faço o... Como fizeste há bocadinho já? Exatamente. E depois... E estes furos são feitos com esta peça em cima. Como fizemos ali. Exatamente. Que é para bater certo para depois encaixar o parafúrto. Ou seja, isto é como se fosse aquela base... É porque não é difícil depois nós fazermos. Pronto. Então, tu fizeste... Puseste isto aqui, certo? Sim. Pronto. E agora vou fazer o furo... Na de baixo. Na de baixo. Esta já tem o furo. Esta já tem a de cima. Vais fazer a nesta. Na de cima. Exato. Pronto. Então, mas vais colocá-la por baixo. Não. Esta tem... Aqui não tem. Temos que depois virar. Então, mas espera. Primeiro vais fazer este furo, certo? Estavas a dizer. Mas não tens que definir aqui qual é a altura? É a calha? A altura é assim. Tu aqui vês a altura que tu queres mais ou menos... E o que é que queres deixar de fora? E o que é que tu queres deixar de fora? Ali deixei 15 centímetros. Aqui posso deixar mais ou menos. É aleatório. Portanto, é como tu quiseres. Ok. E como é que eu sei que isto está direitinho? Ah, isto é... Melhor é meteres aqui. Um verão. Um verão. Para fazeres a linha. Exatamente. Fazemos aqui um tracinho. Fazes aqui. Está aqui. Portanto. Espera lá. Espera. Não está bem aí. Então os quadros. O que é que não pões este aqui já? Não está aqui. Pronto. Mete o esquadro. Como bem que ele fique certinho. Sim. Porque aqui se não ficar certinho, certinho. Pronto. Pronto. Ok. Vou anotar. Pronto. Ou seja, vamos colocar... Primeiro vamos fazer esta furação com esta distância igual. Certo? Isto está a ser o centro? É o centro. Mais ou menos é isto. Ok. Pronto. Então vais fazer a furação neste. É. Vou fazer a furação aqui neste. Com esta medida. Certo? Dá-me aí. Eu já não sei quanto é que eu untei aí. Mas acho que foi seis, não é? Seis e meio. Seis. Seis. Ponto. Sim. Então põe em já. Seis. 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 Pronto. E agora vamos achar o meio, não é? O meio está aqui onde está a cavilha. Vamos mais ou menos aqui. Há de ser mais ou menos aí. Ou seja, tu aqui vais fazer no meio. Sim, convém ser sempre no meio porque... Acho que já foi. E esta que falta fazer? Ok, esta está mais ou menos assim. Já está, não é? Já está. Ok, isto não é preciso. Ok, isto não é preciso. Então temos aqui mais uma parte feita. Que é esta e já temos a outra. Fizemos estas mais baixinhas, Margarida. Pronto, não faz mal, troca-se. É porque estas fizemos mesmo no centro, que já estavam feitas. Pois era isso que eu estava a dizer, não é? O centro, não sei o que eu estava a achar. Vai ficar subido. Pronto, vamos fazer aqui também. Não pode ser. Temos que fazer aqui novas curações. Mas fazemos nesta que já está. É mais fácil. Do que? Marcamos aqui. Sim. Então vá. Ou seja, já temos o sítio onde ela vai ficar. Aqui neste caso, lá está, houve um engano. E como nós não achamos aqui, eu achei aqui o meio. E agora não achamos aqui o meio. Acaba por... Esquecemos se foi de marcar a altura. Pronto, não faz mal. Isto acontece. Ou seja, vai ficar aqui. E vai ficar aí. E agora como é que fazemos? Como é que tapamos isto, Margarida? Isto é a maravilhosa massa. Vou já fazer assim aqui. Ao contrário. Ok. Pronto. Então aqui está. Muito bem. Cá está ela. Vamos então fazer a nossa montagem. Eu vou abrir aqui um bocadinho esta também. Então aqui só leva dois. Pronto. E se calhar dá mais jeito de fazer aqui à frente, não? Eu vou tentar fazer. Ora bem, então aí tu consegues... É melhor colocar... Espera aí, dá-me. Se calhar vou colocá-los antes de... É. Lá está. Isto entra um bocadinho sobre pressão. Por isso é que o nosso... Pronto. Agora aí se calhar vou ter que dar... Pode já pôr aqui em cima agora? Ah, sim. Tens razão, Margarida. Pronto. Isto está. E o outro. Aqui temos então o nosso verdadeiro aperto final. Do lado... Então... É. Pronto. Pronto. Ora bem, Joana, agora dá-me aí duas... Portinhas. Duas portinhas. Para fazer o aperto. Isto está o aperto feito. E basicamente esta é a construção do charriot. Ok. É parte debaixo dos pés, a parte de cima, portanto o processo é igual. Ok. A única diferença é que esta tem aqui esta apuração para levar a cavilha para depois para a roupa. O resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Ok. A cavilha não tem nada que saber, é atravessar de um lado ao outro? A cavilha depois entra de um lado ao outro e acaba por... E é preciso fazer alguma... Alguma fixação? É sim. Ela está presa. Ela está completamente presa, portanto não é preciso. Ok. Se ela for mais fina, o que é que se pode fazer é que nestes terminais podemos adaptar aqui alguma peça para prender. Ou para fusar, como estás de um lado para o outro. Exato. Mas esta é... Vamos fazer a outra parte. Nós não temos muito tempo, se calhar não estamos para a pintura. Pronto. Deixe-me ver o tempo, mas sim. Não temos não. Vamos falar da pintura rapidinho. Então pronto. Mas isto foi uma parte muito importante que eu acho que já dá para perceber. Pronto. Ela vai agora ter que ficar aqui com uma altura. Fazes meio uma alturinha para cá, isto é qualquer coisa. Ah. Pronto. Uma tem pé, outra não tem. Eu seguro. Ou põe as pés de fora. Exato. Pronto. Assim as pessoas também ficam a ver. Ok. Pronto. Então aqui já temos a base preparada. Já temos o primário. Já temos a base que nós queremos para a pintura. Ela agora está a ser feita, mas depois vai ser toda inicial. Vou ter que tapar as massas, portanto vou ter que dar outra de mão. Mas vou exemplificar aqui só como é que eu optei. Porque tu fizeste um efeito nas cavilhas que é o efeito riscadinho, certo? Pronto. Eu fiz um efeito aqui que é uma técnica que é o riscadinho. Portanto, no fundo é uma aguada com pincel em que eu dou um tom de linho. Ok. Eu optei por pintar os cubos todos com o dourado e acabei por fazer dois tons com a mesma cor e fazer umas riscas aleatórias. Portanto, mas... Ou seja, mas as pinturas são todas lisas. Não tem nada que saber. É, portanto, é fazer a aplicação do primário da pintura. Sim. O único que tu vais explicar então é o riscadinho. É isso? É o riscadinho, pronto. Esta aqui, deixa-me as fitas só para exemplificar. Pronto. Aqui depois é um bocado aleatório ou outra, não? É melhor. Há mais fininha, não? Há outra assim. É minha. Pronto. Eu acabo por fazer uma marcação deixando um bocadinho do linho à vista. Pronto. Olha, perdi. Ah, está aqui. Pronto. Não interessa, Joana. Mas é assim, é só porque aqui estas de precisão... Ou seja, isto é uma fita de precisão. Nós temos em amarelo. Amarelo, a rosa. É um amarelo mais escuro. São fitas de precisão, portanto, que há aqui à venda também são ótimas. São mesmo para as riscas. Para fazer riscas. Ou seja, estas não estão. Aqui, as riscas também é aleatório. A pessoa faz o que quiser. Se quiser mais finas, mais... Pronto. Isto não tem essência nenhuma. É só meter as fitas. Tu ali usaste a largura da própria fita, mas podes... Sobre o que podes fazer as... Posso fazer o que quiser. Pronto. A parte da pintura depois acaba por ser um bocadinho ao gosto da pessoa. E o que é que acontece? Depois, convém dar duas de mãos. Neste caso que eu dei um opaco, deixar secar e retirar as fitas. Em princípio, corre tudo bem. Mas se não correr, também retoca com um pincel. Ok. Também não é grave. A parte das cavilhas, eu fiz um riscadinho. Pronto. Que é uma técnica mais levezinha também. Que é feita como? Com um pincel... Ou seja, tu pintaste branco. Eu pintei branco e depois... Escolheste este tom, que é o linho. Que é o mesmo da base. E depois com um pincel, tanto passo... Com um pincel qualquer? Um pincel mais descabelado. Que é para fazer o riscadinho, não é? Portanto, a técnica do riscadinho. Convém que seja um pincel que já não esteja muito direitinho. Que é para ele dar aquele movimento do riscadinho. Ok, senão estás a lacar. Ok. Não tens nenhum pincel velho? Não trouxemos? Tenho aí o meu pincel que eu fiz. Ah, está com isso? É este? Sim. Este pincel convém estar seco. Tem um panico. Não tenho panico. E ele acaba, no fundo, é um bocadinho isto. Ah, ok. Já está mais com as cerdas mais abertas. Porque depois eu acabo por... É água. Acabo por trazer a tinta, portanto, direitinha, lá de cima até cá abaixo. Eu pinto primeiro fora e depois é que monto. Sim, ok. Porque é difícil estarmos a pintar com estes entraves todos, não é? Portanto, pintas as peças à parte e montas no fim. Eu faço a pintura toda e depois no fim faço a montagem. Porque for preciso depois de fazer um retoque aqui ou lá, é mais fácil do que estar a isolar estas peças para pintar. Pronto. Ok. E basicamente, é fazer este efeito, que pode ser com cor. Eu escolhi um tom linho. Queres fazer? Estás farta de falar? É. Sim, posso. A tinta tem que estar um bocadinho aguada. Não é mais muita tinta. Não pode ser muita tinta. E tem que estar um bocadinho aguada porque é para o pincel não... Pronto. Eu vou só fazer aqui um bocadinho. No fundo, é esticar a tinta e depois trazer o pincel sempre numa mesma posição para cima e para baixo. Ele aqui não se nota muito, mas isto se for feito com uma cor. Com duas cores mais contrastantes. Com duas cores. Faz um trabalho muito engraçado. Como isto é branco com linho, acaba por dar som... É muito suave. É suave, pronto. Mas é fácil. Sim. Ou podem pintar opaco, ou podem ficar natural, ou podem dar velatura. Portanto, os acabamentos, pois também há imensas formas dependendo também da decoração que a pessoa tem em casa. É algumas fregues. Eu acabei por este... Eu só me perguntar porque já não temos muito tempo, mas reparei que tens aquele varão pintado de amarelo. Este varão, como eu vou dar dourado. Ah, ok. E como tu sabes, os dourados requerem sempre os metalizados camas de cor. Portanto, como é o dourado, eu o pintei amarelo. Ok. Se fosse um prateado, pintaria em cinzente, por exemplo. Ok. Está preparado. Já não vai ser em prateado, vai ser numa cor, cor-de-rosa. Agora vai ser cor-de-rosa. Vai ser cor-de-rosa. E pronto, Joana, é uma peça fácil. Aqui encontra-se todo o material. É só uma questão de saber os tamanhos. Podemos fazer tamanhos mais pequenos. Podemos fazer para crianças também. Mais baixinho. Mais baixinho. Podemos fazer maior. Podemos fazer com duas caixas. É só usar a imaginação. Imaginem e façam. Mãos à obra. Claro que o importante é realmente a pessoa fazer qualquer coisa. Aproveitar. Aproveitar. Este tempo em que estão mais tempo em casa. Estão um tempo mais em casa. Dá para realmente fazer projetos pequenos. Que não são projetos muito grandes. E isto faz-te facilmente em pouco tempo. Sim, sim. Um fim de semana. Agora no inverno. Não, é preciso um fim de semana todo. Mas há milhões de fim de semana. Ainda dá para outras coisas. Um fim de semana todo não, credo. Faríamos já três ou quatro. Mas pronto. É basicamente. Ok. Sim senhora. Olha, gostei muito. Vou ficar com aquele. Portanto. Aquilo é para mim. Este é para a princesa, não é? Este é para uma princesa que vai ser pintado em cor de rosa, cinzento e branco. E branco. Acho que é isso. Branco, cinzento e branco. Acho que vai ficar giríssimo. Mais pequenino. E pronto. E é isso. E estou muito contente. Ok. Olha, Margarida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada também, Joana. E nos vamos ver em breve, espero eu. É tudo. Queria agradecer a todos os que estiveram aí connosco. Pedir desculpa por termos alterado a hora do workshop, mas teve que ser. Acho que todos compreendemos. Portanto, mesmo assim, já sabem que o workshop fica disponível online, no nosso site, no Facebook. Portanto, podem sempre rever ou ver na altura que vos der mais jeito. Para a semana estamos de volta com bonsais, os maravilhosos bonsais. Vamos aprender a cuidar dos bonsais, a tratar deles e a... Eu tenho um termo que agora não me recordo. A desenvolve-los, a fazê-los bonitinhos crescer. Como nós quisermos. Portanto, até lá. Obrigada pela vossa participação, por estarem connosco. Até sábado. Beijinhos. Obrigada. Tchau. Tchau.